Música Já estamos de volta no programa Quem é que tá mandando beijo pra mim? Quem é? A Alceia do Santo Antônio mandando beijo pra mim Engraçado que a Alceia manda beijo do Santo Antônio pra ela E eu moro do Santo Antônio e não manda beijo pra mim, né? Obrigado, Alceia Fica na tua, garota Fica na tua 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 Direto do Jorge Teixeira Ligadinha também Laís Taveira Lá do Foto de Rio Fica ligadinha Beijo Meu amor Mulher do meu primo Daqui a pouco tá casando Eita, aí que chama a gente, tá? Eu adoro casamento Claro, com certeza Olha só, o Ministério Público continua investigando o rombo de mais de 60 milhões de reais no município de Itapauá O principal acusado é o prefeito Zezito Guedes, Márcia O repórter Vendelém Modesto, o homem do sapato azul, foi procurar saber onde foi parar o dia Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul Oito horas da manhã no Aeroclube de Manaus Vamos viajar até o município de Itapauá Nosso objetivo é procurar saber onde estão os 60 milhões de reais que foram desviados dos cofres públicos pelo prefeito Zezito e toda a sua quadrilha E é pra lá, pra Itapauá que nós vamos agora A viagem dura em média uma hora e trinta minutos Só existem dois meios de transportes para chegar até Itapauá, de avião ou barco O município fica a 450 quilômetros distante de Manaus A população é de 19.077 habitantes Itapauá sobrevive da pesca e agricultura O município foi criado em 1938 De lá para cá são 79 anos Mas em toda a história de Itapauá Nunca um prefeito tinha sido acusado de roubar tanto dinheiro De acordo com o Ministério Público Estadual Zezito Guedes fazia parte de uma organização criminosa Que desviou 60 milhões dos cofres públicos em menos de um ano O dinheiro seria usado para a realização de obras Em benefício da população Nós queremos o nosso povo com qualidade de vida melhor Até o atual presidente da Câmara Municipal de Itapauá Alvenias de Oliveira está envolvido Dos 11 vereadores, 10 foram intimados a prestar esclarecimentos à justiça Três continuam presos As investigações apontam que cada vereador recebia de 3 a 5 mil reais por mês Como propina A empresa VW Engenharia recebia dinheiro da prefeitura E contratava outras empresas para prestarem serviços ao município Ao todo, 10 obras estavam sendo administradas pelo prefeito Zezito Guedes A VW Construções A VW Construções era responsável por essas 10 obras 300 pessoas indiretamente estavam trabalhando nos canteiros de obras A VW foi afastada, perdeu a licitação O dono da VW está foragido, está sendo procurado pela justiça Vamos procurar saber como fazer essa licitação direitinho Para promover uma outra empresa Que não sei se nesse momento terá, digamos assim Alguma condição de vir a Itapauá fazer isso O que mais chamou a atenção da nossa equipe de reportagem É que em nenhuma das obras Tem plaque identificando o começo e nem o fim da obra E também não informa o valor Durante todo o tempo que a nossa equipe esteve em Itapauá Fomos seguidos por homens armados O clima na cidade é tenso Itapauá virou terra de ninguém A Câmara Municipal está fechada O vice-prefeito da cidade está para Manaus O comandante da PM está preso O juiz e o promotor também não estão aqui E o único vereador que não foi indiciado Que não foi preso Pedir licença Itapauá já vem sofrendo com várias administrações Desastrosas há muitos anos Esse município passava por um sofrimento atroz Sem obras, sem nada Completamente no abandono Com a eleição do prefeito Zezito Guedes Disse, se propagou-se na cidade Que voltou a esperança A população estava contente Salários em dias Tudo corria muito bem Quando de repente Foram todos surpreendidos Com esta operação Que veio mostrar Uma face oculta de todos As investigações continuam Se o prefeito é culpado ou inocente Quem vai dizer é a justiça Nós queremos compromisso com o povo Nós queremos responsabilidade As investigações continuam E os envolvidos nessa operação Itapauara Vão continuar presos? Como é que vai ficar a situação deles? Sim, as investigações prosseguem Os que já foram presos Continuam presos Há indícios Que podem levar A outros envolvidos Mas basicamente Os que já estão aí Agora vão prestar esclarecimentos Vão prestar os seus depoimentos A documentação que foi aprendida Também está sendo objeto De análise Tanto por parte dos técnicos Do laboratório Contra a lavagem de dinheiro Aqui do Ministério Público Como também pelos agentes da CGU Quero agradecer A Mauro Veras Que é coordenador do GAECO Com imagens de Gabriel Produção de Adamo Filho Reportagem de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Esse foi mais um caso de polícia Ok, a gente está vendo aí Mais uma vez aí Uma denúncia, né Que a gente está acompanhando aí A continuação da operação Itapauara Que foi desencadeada A partir de uma organização criminosa Criada e gerenciada Segundo informações da polícia Pelo prefeito de Itapauara E a gente está vendo uma cidade Sofrida, sem infraestrutura Com as angústias Que todas as cidades Que algumas cidades do interior Enfrentam todos os dias Essa dificuldade de infraestrutura De educação De saúde E um grupo Se aproveitando do dinheiro público Eu compreendo do mundo O condenar e modesto Disse aí, né Se o prefeito tem culpa ou não Quem vai decidir aí É a justiça E a gente está trazendo Vamos lembrar aqui Que ontem Parentins Também teve um caso Em que o prefeito Bi Garcia Perdeu o mandato Depois de decisão Do Tribunal Regional Eleitoral por acusação de improbidade administrativa. Olha só, o que está acontecendo, é o interior trazendo prejuízo para a população que já tem uma certa dificuldade de acesso, porque o nosso interior é muito difícil de acessar a capital. É na capital que a gente encontra as melhores opções de saúde, de educação. No interior do estado é tudo muito difícil por causa da logística e por causa do acesso. A gente sabe que o nosso interior do estado, os municípios são sempre 100 quilômetros, 200 quilômetros, tanque de barco, são dias viajando de barco e é muito complicado se chegar. E até as regiões, como o Bruno muito bem disse hoje no início, até as regiões que são ali os municípios da região metropolitana estão enfrentando dificuldades. E está bem aqui, bem ali, onde o beijo alcança. O povo interior sempre sofre, né, Marcia? É incrível isso, né? Sempre sofre. Sempre sofre. E a gente sofre também de quebra, né? E a gente vai continuar investigando e vendo de pertinho aí. Olha, a gente muda já de assunto. Para poder dar uma aliviada no coração, né, Marcia? É, dá uma aliviada nesse coração. Inclusive, o Jonathan agora falou dessa gravata rosa, eu falei para ele, Jonathan, o dia que você tiver estilo, você fala com o Bruno Fosseca. Bora falar de música? Bora falar de música, olha só, minha gente. E esse disco voador aqui? O que você achou? Achei demais, estava vendo o Gesiel tocando aqui. Gesiel estava querendo tocar, não toca nada. Olha só, minha gente, olha só, a gente estava vendo aqui já os nossos convidados. O Meeting Amazônico de Percussão realiza o primeiro encontro de percussionistas em workshop, né? Minha gente, um workshop aqui que vai trazendo uma série nos mais variados estilos e ritmos de percussão. Mau Mau, John Black, Carlos Valdez. A gente recebe aqui eles, né, que estão aqui para fazer esse evento. John Black e o nosso amigo... Marcelo Montenegro. Marcelo Montenegro. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, prazer. Marcelo Montenegro, obrigado pelo convite. Vai acontecer quando? Então, os workshops acontecerão dia 17, 18 e 19 de dezembro aqui em Manaus. Uma iniciativa do nosso amigo John Black, produtor e músico da cidade. Eu recebi o convite, estou muito feliz de poder estar prestigiando e participando e trazendo esse instrumento aqui. Olha só, Marcelo, está vendo que ele tem um chotaque amigo de Fora, né? Ele vem direto da Europa, não é isso? Eu nasci em Porto Alegre, eu estou vindo da França, eu já estava fazendo uma turnê e aí estou trazendo esse instrumento aqui para o evento. Quanto tempo você ficou na França fazendo a turnê? Sete meses. Ficou sete meses? Que show, o sotaque dele é lá de Porto Alegre, tá? É gaúcho esse sotaque. John, a atração nacional também vai ter lá, né? Tá ligado. Isso, boa tarde a todos. O meeting amazônico de percussão, ele vai contar com a participação especial do Cara de Cobra, que é o percussionista da Ivete Sangalo. Olha só. Ele que é um ícone, é o mestre do instrumento que é chamado timbala. Aquele instrumento que a gente vê sempre nas bandas de axé, nas bandas da Bahia, nos blocos de carnaval. O Cara de Cobra, ele é o mestre. E ele vai estar aqui dia 19 fazendo encerramento. Olha que bacana. Marcelo, como é esse instrumento? Como é o nome dele? O nome dele é handpan. Handpan? Conhecido como rang também. Rang. O instrumento, na verdade, ele é uma adaptação do steel drum, que vem do Caribe. Então também eles levaram essa tecnologia pra Europa, uns artesões da Suíça, e acabaram transformando esse instrumento, fazendo ele ao contrário. O steel drum é num formato côncavo, ia ser convexo, ia por fora as notas. Então, ele é afinado numa escala, né? E vai respeitando as notas que são colocadas dentro de uma harmonia determinada. Como é que... onde é que faz? Esse, no caso, está afinado em Sol. A gente tem a nota central aqui. Eu vou tocar um pouquinho pra demonstrar pra você. Deixa ele tocar, porque parece uma nave. A gente está vendo aqui. Aqui são as portinhas. Se abrir a massa, sai de dentro. Eu vou usar também uma tecnologia que chama... A nave da Xuxa, né? Se puder. E uma aqui, que é um pedal que grava, né? E ele vai... Vamos de rosto, então? Ele vai fazendo o loop. Vamos lá. Eu ia segurar. Olha aí, ó. Atenção. Atenção. Você disse que ele está afinado... As notas... Eu acho que não funcionou aqui. Eu acho que não funcionou aqui. O pedal não. O pedal não funcionou. Por isso que eu vi ele apertando aqui. Não funcionou o pedal, viu? Mas não tem pra ver, porque funcionou o instrumento e a gente viu. Eu gosto de percussão, viu? Mas eu acho que... Como é que afina ele? Desculpa, Bruno, que eu estou curiosa pra você ver como é que afina. Ele está afinado em notas, né? No caso, Sol. Eu entendi. E aí vão respeitando uma escala, né? Mas pra afinar esse instrumento tem que usar o martelinho por dentro, né? Então, ele é afinado um por um. Demora em torno de dois dias pra fazer cada instrumento desses, né? No formato artesanal. É totalmente artesanal. Vai sendo martelado até chegar na nota, na afinação correta. Que talento, né? Que talento. E o preço também é correspondente. Então, pra quem quiser ir no workshop e saber um pouco mais sobre esse instrumento tão lindo, né? Que é a percussão. Que o som também é agradável. São vários instrumentos, né? Eu vou estar no dia 17, desculpa, dia 17 eu vou estar na minha apresentação. Então, dia 17, às 4 horas, né? Isso, é a abertura, né? A abertura. A abertura. Lá no Jebos Medeiros, a partir das 16 horas, né? E vai contar com o workshop do Marcelo e depois o workshop do Carlos Valdez. O Carlos Valdez já vai abordar um outro tema, que é música latina. Também que é uma coisa que é muito rica, né? Tem várias vertentes e tal. Ah, eu adoro dançar uma salsinha. E no domingo é a abertura, né? Do evento, que vai se estender até o dia 19, com encerramento, com a participação do Cara de Cobra. Tá certo, então? Telefone para contato, Bilal. Sim, o telefone para contato é o meu mesmo. Se você quiser fazer a sua inscrição, pode pedir as informações. É 99472-5952. 9472-5952. Obrigado, hein? Muito obrigado a vocês pelo convite. Espero que a gente assiste nos ver. Ah, vocês estão convidados também. Pode deixar, hein? Eu vou, hein? Porque meu sonho é ter uma banda de axé. Aqui para os 30 anos. Aqui para os 30 anos. Já tem quantos anos? Sai daí, vai. No encerramento vai ter um negócio bem legal, que vai ser lá no Largo São Sebastião, em encerramento. Vai ter uma apoteose, que é onde vai estar reunidos os percussionistas. Traga os seus instrumentos também. Então, pode participar. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada a vocês. E olha só, a Thaís Magalhães, do Economiza Manaus, tem um recadinho para a gente. Márcia, Thaís. Olá, pessoal. Economiza Manaus, você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis, gratuitamente? Pois é. Agora, economizamanaus.com.br está de cara nova, com layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então, você já sabe. Clicou, baixou, usou. Economiza Manaus. Um clique sem doer no bolso. Olha, deixa eu fazer uma correção rapidamente, que ontem nós trouxemos aqui um encontro de bateristas, que vai acontecer... Que vai acontecer... Que era... A data estava errada, não é dia... É dia 15, né? Fala comigo aqui, Gesiel. Vai ser dia 15, onde? Ah, no Coaban, na Praça do Coaban. Vai ser no dia 15. Ontem eu acho que estava errada, com a data errada, minha gente. Quem passou na data errada? Então é dia 15, na Praça da Coaban. Eu não sei. Foi o relívio que foi errado. Ah, tá. Gesiel, estou dando recado aqui. É dia 15. Tá, e agora a gente vai até o São José 1, com o Emerson Santos. Ele vai invadir a sua casa, com o quadro na minha casa agora. E vai te dar prêmios, não é isso, Marcia? Vai dar prêmios. Qual é o quadro do programa que está distribuindo prêmios pela comunidade? Bruno Fonseca. Na minha casa agora! Aê, vamos lá, o que é o Emerson? Sempre se ajeitando, não é, Emerson? Só quer ser gatinho, não é? Olha, daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas, porque está valendo aí o quadro maravilhoso, que eu não vou falar porque é uma senha, né? Para você ganhar os produtos da melhor loja de Manaus, variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade, onde você vai encontrar de tudo para a sua casa, em um só lugar. Tem sempre uma Salmo 91 bem pertinho da sua casa. Você vai encontrar produtos para presente, final de ano está chegando aí para você comprar aquele presente do Amigo Oculto. Temos também uma grande quantidade e variedade em material escolar. Você encontra também utilidades do lá, presentes. Olha, gente, Salmo 91 é a loja mais completa de Manaus. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Rua Terra Nova, no bairro do São José 1, na Zona Leste de Manaus. O bairro já existe desde a década de 80. Isso mesmo! Esse bairro maravilhoso aqui, que é o bairro do São José 1. E olha, vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no programa agora. E já já eu estarei indo em uma dessas casas valendo prêmios!